1, 2, 3, 5... Vai dar ruim isso aqui. Vai dar ruim agora. 1, 2, 3, 5... Pulou, 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 pulou! Pronto, pronto, pronto. Mesma coisa, mesma coisa. Todo mundo, todo mundo, mesma coisa. Easy daquele easy que você já conhece. Aquele easy, 1, 2, 3... Meu Deus! Olha que velha vagabunda! Não pode pular, gente, não para. Vai, 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 vai! Ai, não é que ele não morreu. Aqui é 4, 4, calma. Mais um. É não, não é 6. Ué, porque a gente já tá por cima. Vai, vamos pulando, vamos pulando. Não, 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 não dá. Pera, pera, volta, volta, volta. Tem que ser 6 pra subir. Isso, tem que ser 6 pra subir. Agora espera. Eu acho que tem que fazer pila de 4. Dois em cima do outro. Assim não, assim não. De 2, isso. Aí, 2, pra lá. Isso, eu acho que tem que ser assim. De 2 a 2? 3, 2, 1, começa... Ai, mano. Obrigado. Ai, vai mudar. Será que vai... Volta, Vanessa. Volta, Vanessa. Se você não sobe, puta. Ai, você não sobe. Pronto. Vai, vai, vai. Não, assim? Será que dá? Vamos tentar, então, assim. 3, 2, 1. Pula, 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 pula. É só pular. Não, tem que ser de 2. Tem que ser de 2. 2 e 2, porque demora pro último pular. 2 e 2. Sobe azul, sobe azul. Pronto, pronto, pronto. 1, 2, 3 e… Pula! Pula! Tem que pular ou antes, Demi? Antes, Demi? Ai, que lindo. Demi não, aliás. É Bineto. Eu acho que a gente tem que vir quebrando assim, bem quebrando… Ah, é! Faz assim, ó. Faz a fileira inteira e vai vindo cada um mais pro lado. Vai indo. Mas como é que vai… Ah, vai ver. Mas eu acho que não dá, não. Só que vai subir, ele vai subir. Vai indo. Vai indo, vai indo. Machucadinha. Isso, vai indo. Vai indo, vai. Aí. Agora, o de cima vai andar. Não vai andar, porque… Não dá, o último não sobe, amigo. Tá muito embaixo. Tô na beiradinha. Obrigado. Calma, calma, ó. Isso, abriu. Isso, Vanessa. Desce mais. Desce mais. Amarelo. Amarelo, vou descer também. Não, não precisava tanto, mas tudo bem. Vai, vai. O verde sobe. O verde sobe. E agora? E aí, o amarelo sobe. Ai. E aí, o azul sobe. O azul sobe. Sobe no laranja, azul. Sobe no laranja. Mais um amarelo. Mais um. Mais um? Então, tá. Agora, o azul vai comigo ali no rosa. Vai, ó. Três. Dois, um. Vai, vai, vai. Pula, pula. Ai, precisa de pular. É, acho que é isso. Acho que é isso também. Calma, calma. Fala, meu Deus. Que foi isso? Tem que andar só de baixo, porra. Deixa eu ficar embaixo. Deixa eu ficar embaixo. Vai, vai. Sobe no cima de mim. Deixa eu ficar embaixo. Vai, vai. Mesma coisa. Em cima fica dois. Em cima fica dois. Sobe verde. Pra esquerda. Pra esquerda, laranja. Pra esquerda, Vanessa. Tem água aí da luzização. Aqui? Sobe aqui? Isso, vai. Mas aí, eu tinha que subir aqui também. Em cima do vermelho. Do vermelho? Vai. Aí, presta atenção. Presta atenção. O azul, ele só precisa andar. Não precisa pular. É só você andar que você já cai lá. Faz o teste. Faz o teste. Só anda. Viu? Não precisa pular. Aí, o amarelo tem que ficar ligado na hora de pular. Não, o amarelo tem que ficar na cabeça minha, eu acho. Junto com o laranja. Isso, o amarelo, ó. Vem com o laranja. É quem anda, só anda. Aí, o último pula. Vai um pouco. Laranja, vai um pouco pra direita. Um pouco pra direita, laranja. Vanessa, um pouco pra direita. Vem na pontinha, isso. Aí, sobe um com você. Sobe um com você. Sobe, sobe. Sobe, azul. Até o verde. Até o verde. Aí. Pronto. Aí, eu subo aqui. Acho que... Vamos tentar. O rosa, tenta só andar. Eu acho que não dá, mas tenta só... Dá uma andada, vai. Vamos tentar. Pula, 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 pula. Vai, todo mundo. Pula todo mundo. Aí, tu. É muito rápido. Não. Presta atenção. Sobe verde. Sobe verde. Verde sobe. Presta atenção. Presta atenção, ó. Pronto. O vermelho só anda. O vermelho só vai andar. Depois que o vermelho andar, o azul pula, depois o rosa, depois eu. Vai, então vai. Um, dois, dois, um, e foi. Já. Foi, foi, foi. Pula, pula. Ah, caralho. Tem que ser a baroneta, porra. Que ótimo. O problema era sempre a base, a Demi. Não era o seu... Demi, não era o problema. Sempre a problema. Pulse ou jump. Vai ter que empurrar, né? Ou pular. Ah, não. Puxar, né? Pulse. Não poste, não poste. Não poste! Não sabe ler, não, porra. Porra, inglês. Velha vadia. Eu sou brasileiro. Não, porra. Eu vou ficar aqui. Pula por cima, pula por cima. Pula, vai, vai. Pula normal. Pula normal, gente. Pula normal. Dá pra pular normal. Dá pra pular normal, mulher. Porra. Pelo amor de Deus. Isso aqui dá pra pular normal, em nome de Jesus. Dá pra pular normal, sim. Dá pra pular normal. Dá pra pular normal. Ali eu pensei que ia ficar parado. Eu tô pulando. Então vai pulando, vai pulando. Vai pulando, vai pulando. Pula normal, normal, normal. Eu acho melhor ficar aí, ó. Não, dá. É só ir com calma. Dá, dá. Mas dá, as meninas pularam. É só ir com calma, só ir com calma. Vai, com calma, com calma. Gente, vai, calma uma. Vai, vai. Pronto, agora sou eu. Agora sou eu. Pronto. Isso. É melhor ficar um parado ali pra não ter isso. Agora o azul. E agora você. E agora você! E agora você, merda! Que merda! Pronto. Agora calma. Agora aqui com cuidado. Aqui com cuidado, gente. Com cuidado aqui. Pronto, com calma, calma. Vai. Tudo. Um de cada vez. Tudo no esquema. Tudo no esquema. Ai! Calma, mulher. Ai, nossa. Um pouquinho, um pouquinho. Calma, calma. Um pouquinho. Deixa eu ir por último. Deixa eu ir por último. Deixa eu ir por último, vai. Que ódio! Maldição vagabunda! Eu vou ir por último, vai. Fall Guys, Fall Guys, Fall Guys. O Fall Guys. Um pouquinho mais pra lá, pra elas pular. Consegui pular. Pronto. Tranquilo. Tranquilidade, tranquilidade! Tranquilidade! Gente, eu acho que aquele ali vai ter que ficar um embaixo. Não, não. Precisa, não precisa. Não precisa. Eu já tô conseguindo, olha. Sobe aqui, ó. Nossa, não. Roubou! O jogo roubou! Não, o jogo roubou. Não pisei em cima. Pronto. Agora calma, calma, calma. Pula e para. Pula e para. E pula. Pronto. Pula e para um pouquinho. Isso. E pula. Pronto. Tranquilidade, tranquila. Tranquilidade. 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 Na cama, na cama. Na cama, na cama. Na cama. Na cama. Na calma, na calma. Na calma, na calma. Velha, na calma, velha. Calma. Pera aí, agora... Não, tira essa velha! Tira essa velha agora! Tira ela da frente. 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 Ah, não, Vanessa. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. Não, agora dá uma vaga. Dá uma vaga. Deixa eu ir logo. Deixa eu ir. Ô, velha, vagabunda. Essa aqui é fácil. Essa parte é fácil. Vai. Vai, Samira. Na frente dela. Todo mundo é a vagabunda dessa velha. Tira ela da frente. Eu já sei já. Vanessa, pula na minha orelha. Pronto. Pronto. Vai vermelho, pelo amor de Deus. Pronto. Tranquilo, tranquilo. Vem, gente. Pode andar, gente. Pode andar. Calma, calma. Não, não vem agora, não. Calma, calma. Anda vermelho, caralho. Pra frente. Nick! Ai, parece que ela caiu. Ai, não acredito. Parece que ela caiu. Pô, mas minha mesma na casa de vocês. Vamos ver. Ai. Morre, morre. Cadê? Ela caiu mesmo, né? Gente, voltei. Alô? Oi. Ela caiu. Ela caiu. Ela caiu. Entra de novo no lobby, que a gente começa na mesma fase. É babaca. É uma rede de gabinete. Coitadinha. Pois é. É tão estranho. Mulher, deve ser a… Nossa gata desgraçada. Será que elas comeram um fio? Eu nem deixo a gata… Será que elas comeram um fio, amiga? Vem, Vanessa. Meu gosto. Tá mexendo a Demi, tá comendo a Demi! Sai de pé pra elas pular, sai de pé pra elas pular, sai de pé pra elas pular. Ah, não. Tiramos três dias pra desgraçada fazer isso. Não tá dando não, Vanessa. Não, pois não. Gente, vai na fila. Vai. Isso. A fila de ordem que a gente nascer ali… Pula isso. Vanessa, não vai. Ó, pronto. Pronto, 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 a gente vai. Pronto. O problema já foi. Pronto. 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 Calma, a Rebeca pular. Ah, tem um botão aí na frente. Pronto, pronto. Para, para, para. Calma, calma. Puxa, nossa senhora. Calma, calma. Vai de um em um, vai. O vermelho que sempre morre aqui vai ficar por último. Ah, sempre morre aqui o quê? Me respeita. Calma. Pronto, pronto. Para, para, para. Para, para, para. Parou aqui. Para, para, para aí. Agora eu tenho que pular em cima da minha cabeça. Agora eu vou pular de uma pra outra. Vamos fazer assim, ó. Vamos fazer assim. Isso. Ó, ó. Ó. Calma. Calma. Agora calma, calma. Pula, pula uma na minha cabeça aqui. Pula uma na minha cabeça. Só uma. Aí depois a cabeça está aparecendo um pouco mais para frente, Vanessa. Isso. Agora, pera. Pula a roxa, a minha naquele espacinho. Ele vem para cá agora. Agora calma, calma. Agora. Não. Agora o azul pula lá. O azul pula lá. O azul. Agora é o vermelho. Aí. O azul pula. Diz que eu vou. Calma, calma. Isso. Pegou. Pronto. Agora é só passar devagarinho. Pronto. Azul. Vai lá, azul. Mais para lá, azul. Aí. Abre. Pronto. Agora pula. Pronto. Só aí. Só aí. Azul limpinha. Azul vai. Show. Amarelo, por favor. Está em suas mãos. Simoca, gata. Simoca, gata. Simoca. Simoca. Ah, meu amor. Eu joguei creche em bancos de clubes. Amém. Aí.